Olha gente, aqui nessa parte o Robson já prendeu Do mesmo jeito que ele vai prender aqui Aí eu mostro pra vocês, tá? Ele só pegou uma pedaça da placa E prendeu aqui na lateral, parafusando aqui, ó Como vocês estão vendo, parafusou aqui e aqui Que no caso foi parafusado nessa cantoneira Que ele tinha colocado aqui em cima Que eu mostrei pra vocês E nesse perfil aqui, tá? Onde tem o apoio ali Aí aqui ele pegou essa cantoneira E prendeu aqui assim Do mesmo jeito que ele tinha prendido ali, ó Aquele parafusou na peça Aqui ele vai colocar um pedaço dessa placa Vai colocar aqui assim Formando uma rampinha assim, ó Gente, olha aqui Vocês olhando aqui, ó Dá pra ver que aqui no caso foi defeito De quando foi colocada a laje, né? Aqui tá mais estreitinho assim Tá mais fino e aqui tá mais grosso Aí ele acompanhou esse aqui e foi E aqui ele dá o acabamento depois Fechando esse vão aqui Aqui a laje não tem a mesma espessura assim, ó Aqui tá mais largo que ali Aí aqui parece que o negócio tá riado Mas não tá, tá? Ele cortou no nível certinho Vou mostrar aqui dessa parte Pra ver se dá pra vocês ver melhor Tá escuro aqui porque já tá noite A minha cena aqui É isso aqui Mas aí é isso aqui, gente Ali é porque tem uma proteção do vão da escada, tá? Aí ficou desse jeito A rampinha, tá vendo? A gente olhando assim, ó Aí não tem aquele quadradão aqui assim Que vai ser uma rampa E ali a lateral normal Ficou show de bola Aí aqui agora ele vem com a peça reta aqui, ó A placa reta E ali é a mesma coisa Quando ele for dar acabamento Esse aqui vai ficar uma coisa só Vai ser que tem uma paredinha assim, ó Toda certinha Ali agora O Robson vai colocar as placas Ele vai começar assim Vai colocar as placas assim No caso, comprido Os perfis estão assim Aí a placa vai pegar assim Atravessada E como, tipo assim Pra ele fazer sozinho Se você tiver alguém pra te ajudar a subir a placa Tudo bem Mas pra ele fazer sozinho Se ele for subir ali sozinho Ele pega aqui o próprio perfil Um desse aqui Coloca aqui assim em pé Aí apoia assim, ó Em cima de um outro pedaço do perfil Ali no meio Aí ele vem com a placa Apóia uma ponta lá Enquanto isso ele vai parafusando Que eu vou ajudar ele pra Pra levantar ali E ele ir parafusando Mas se você for fazer sozinho Dá pra fazer assim, ó E aí Achei 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 e agora ele vai parafusar ali ó aí parafuso aqui no meio também pegando aqui nesse entorno aqui agora tipo se não economiza parafuso aí você viu a quantidade que vai estar reforçada aí a distância que ele coloca é esse aqui 25 30 e aí além da ter nada todo ele vai fazer aqui também ó e o parafuso que está usando é esse aqui ó vem a caixa aqui vocês compra tudo na mesma loja onde compra o drywall você acha todo o material placa pega assim ó no meio do perfil e essa outra partezinha aqui é onde vem a outra placa e tá vendo que ele calculou uma distância dos perfis aqui que bateu certinho ele não mediu na placa e já disse a distância que ele usa de acordo com essa placa com essa placa né amor aí você colocou ali os perfis 60 para bater certinho colocando ela assim assim vai bater do mesmo jeito se colocar assim comprido ela vai bater vai pegar em três assim antes antes que alguém pergunte você já fala logo também da placa 1,20 por 1,80 e deixa eu explicar uma coisa para vocês no lado de cima o robson ele faz de uma outra forma também aqui ele tá fazendo diferente mas lá no outro lado de telhado ele fez diferente mas aí você faz dessa forma aqui tá é lá ele fez assim colocou uma placa ao lado da outra porém ele coloca assim ó ele pega um pedaço da desse perfil vários pedaços na verdade e parafuso no meio mostrei amor para não rachar aí ele parafuso ali um pedaço vários pedaços assim a cada abertura dessa aquele parafuso um pedaço desse aí ele vem com a outra placa coloca uma do lado da outra do mesmo jeito que veio essa aqui vem a outra e aí ele parafusa isso aqui e aqui além de tudo isso que tá parafusando que vocês estão vendo aí não precisa fazer aquela amarração e também não vai rachar foi o que ele fez lá em cima e ele já fez assim não racha tá aqui a gente vai fazer diferente vai ser amarrado no caso ele vai fazer as placas amarrada colocou uma inteira aqui vai vir um pedaço para cá aqui vai vir outro inteiro e assim vai vai ser amarrado mas aí você pode fazer você ver uma melhor forma para você eu vou cortar com serrote eu tenho ser ótimo eu fiquei antes de ir lá buscar um café lá lá tá lá logo e tal tá ali uns 10 uns 10 metros tô tá no escuro, ligado por tão cedo Tchau. Tchau. Olha gente, aqui como vocês viram foi uma placa inteira ali, outra ali e ali um pedacinho para emendar. Aí aqui ele está fazendo assim agora, cortou um pedaço, pegou aqui esses dois espaços, aí aqui vai vir uma inteira e ali no final outro pedaço. Para poder intercalar assim, para as emendas não ficar, a emenda aqui ficou aqui, ali no caso já não vai ficar, que é para evitar de rachar depois. Ficou com 1,18? Tchau. 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 Olha gente, aqui o Robson já colocou essa parte aqui toda, aí agora falta só esse pedaço que está chegando aqui no finalzinho, e ali deu um pouco ruim porque ele tirou o nível por ali, e aí quando foi chegando aqui no final, ele não conferiu ali. E essa cinta, ela dá uma caidinha aqui, assim, ó Aí tá abaixo Aí eu terei que cortar um pouquinho, desgastar ali Mas o ferro da cinta tá logo ali, ó Bem ali mesmo, com o ferro bem ali embaixo Mas pra dentro, lá pra cima, tem mais ferro, não tem? Porque ele colocou mais ferro, né? Tem, mas aí eu não posso mexer, não É, senão vai mexer na estrutura dessa cinta aqui Aí, ó, aqui, acho que ele vai ter que fazer um rebaixozinho com o gesso No caso, abaixar um pouquinho aquele negócio ali Aí vai ter um... Tipo um quadradinho aqui, mais baixo, né? Pra poder não mexer na estrutura da escada A gente ainda percebeu que ela dá uma caidinha aqui, assim, ó Não tá no nível direitinho, não Porque fez essa escada, foi um rapaz que a gente contratou pra fazer, tá? E aí o Robson só viu depois que já tinha feito toda a estrutura daqui Senão tinha colocado um pouquinho mais baixo o teto E ele só percebeu que tava ali, assim, depois de ter montado toda a estrutura Que já tava chegando aqui no final, já, de fazer o teto Aí ele vai dar um jeitinho ali Aí falta só isso aqui Vou colocar um pedacinho ali E esse acabamento aqui De colocar as placas, né? Aí falta um pedacinho de cortinheiro Aqui E os fios tá tudo por ali, tá? Onde vai ficar a luzinha Tipo, ali vai ter a luzinha lá em cima Aqui vai ter também Ali vai ter Aqui vai ter Já tem o fio pra lustre Depois vai ter uma mesa aqui Aí vai ter o lustre Aí tudo isso já tá ali Mas o fio do lustre vai ser puxado depois Quando a gente comprar o lustre E aí, mas os fios estão tudo aqui já na direção Depois ele só faz o furo e puxa o fio Pra fazer a ligação das luzes Ele vai mostrar como que faz pra cortar a peça Aí você, quando precisa cortar, né? Você mede o tamanho que vai precisar Aí ele passa o estilete dando uma vincada, né? Vincada não, já cortando O máximo que tiver já forçando Aí pronto, agora é só quebrar Envergar aquela Pronto, sai certinho Termina de cortar ali com o alfinete Com o estilete Aí dentro tem o que? É... Araminha? Gente, eu não acho Fibra, né? Aqui, gente, ó É o gesso com uns negócios aqui, assim, ó Aí aqui fora é papelão Aqui é papelão, aqui também é? É Parece fibra de vidro É verdade, é isso mesmo Igualzinho a menina, fez minha unha Aí ele fez essa pecinha aqui, ó Um pedaço de madeira com... Ah, isso aqui é negócio de serrinha? Uhum Ele prendeu vários pedacinhos da serrinha ali Pra ele dar o acabamento ali Estreve o vídeo que a gente ensinou a fazer, pô Foi aquele vídeo que eu não postei Que o vídeo ficou com explicação ruim Que foi do teto lá de cima É, calma, esse aqui já vende pronto Em casa de terceiro É réco, Nuno Como? Réco Réco É como se fosse... Tivesse lixando, né? Uhum Só pra tirar a rebalha Fica lisinho, certinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pra não deixar rachar Ah, tá Pra não deixar rachar Aí ela já tem a cola, né? Tem a massa ali pra passar Não, mas ela já cola, né? Ela é o adesivo Ah, tá Aí depois ele vem com a massa E passa ele por cima A massa própria pra isso Vou mostrar pra vocês já Isso aí é a fita telada Aí ele faz em todas as partes Que tem a emenda, tá? Ali ele já passou Aí agora, gente Ele vai passar a massa Lá naquelas junções As partes ali juntam E a massa é essa aqui Essa daqui Fiscal Fiscal da obra Aí depois ele emassa Todo o teto Com a massa Massa acrílica, amor? Ou a massa corrida, normal? Massa normal Aí depois ele vai emassar Com a massa Massa corrida Lixa e fim Pegou a parede Mas primeiro ele passa Essa massa aqui Gente, não vai ficar Essas lâmpadas aqui não, tá? Vai ter luminárias aqui Tudo direitinho Ainda vai fazer o corte Pra pontinho de luz Ah, aqui ficou assim, ó Ele já preencheu ali de massa E aí conseguiu ficar certinho, ó Puxou de bola Aí ali Tá vendo Onde tem aquele vãozinho Da escada Tá torto Vocês conseguem ver aqui Aqui tem uma abertura Ó A largura da abertura E aqui Ele já fecha No cantinho Então isso aqui foi Erro de quando fez a escada Aquele Último degrau Lá ficou um pouco torto Aí o Robson vai fechar Vai colocar um negócio Aqui embaixo É Uma madeira Alguma coisa ali E vai preencher lá por cima Pra ficar tipo um degrau Gente assim Encontrando lá na parede Aí não vai ter essa aberturinha aqui não Vai ficar melhor Lá na nossa cozinha Já tem um teto de gesso Ali foi plaquinha De praia plaquinha de gesso Não foi drywall não Mas já tem tempo Já que o Robson fez Tá reto assim mesmo A gente gosta assim Gente, ó Bem no basicão mesmo Aquele flutuante Que é aquela pequena aberturinha ali Só vai servir pra Encher de teia de aranha Porque o que mais tem Teia de aranha Deus me livre O canto da parede aqui Já é terrível Da gente ficar limpando O tempo todo Porque enche de teia de aranha Essa casa aqui A gente mora perto do Mão de Mato E dá muita mesmo Então a gente não quer Aquela Teto flutuante A gente gosta assim mesmo Vem no basicão Vai direto Sem Cheio daquelas coisas Não é aquele roda teto Que é fininho Aquelas coisas A gente não Vai colocar nada A gente gosta bem assim mesmo A única coisa que a gente vai colocar Aqui vai ser as luzes Vai ser pontinho de luz E as principais Você vai falar Para falar Mas tem que usar essa mesmo Parece que tem que usar essa E você vai colocar Legenda Adriana Zanotto Olha gente, aqui sobre o cortineiro, aí ele fez igual, eu mostrei lá no primeiro vídeo, quem não acompanhou dá uma olhadinha lá, tá? Aí tem uma parte assim da placa ali, outra parte aqui na lateral, ali é a parede, né? E aqui nesse cantinho é onde continua ali a placa do teto, né? De gesso, aí ele colocou mais um pedacinho da placa ali pra tampar esse buraco. Ele tá ali assim, agora ele vai arrematar isso aqui, ele vai tampar todas essas partezinhas aqui com massa, ele vai amassar aqui dentro todinho, tá? E aqui, gente, a gente optou em não fazer aquele vãozinho que encaixa o LED, geralmente tem um vão ali pra ver se você quiser, você faz. É uma entradinha aqui assim, dá um acabamento pra dentro pra encaixar o LED. Aqui a gente não achou necessário, a fita de LED vai ser colada nessa paredinha aqui mesmo, tá? Lá em cima ele fez o vão e foi tipo assim, uma coisa meio desnecessária, porque dá pra colocar aqui que não dá pra ver do mesmo jeito e fica até mais forte a luz. Aí no caso a gente não ensinou aqui, não mostrou como que faz, mas aí se dá uma olhadinha no YouTube, deve ter como fazer aquele vãozinho assim pra encaixar o LED lá dentro. Aí agora ele vai amassar todinho ali dentro. É todo? É, é só uma massa, ó, ele já fica branquinho. Essa aí é a massa de gesso, né? É. Sobrou, vou aproveitar. Aí essa aqui é aquela mesma massa que ele fez isso aqui, ó, que sobrou ali bastante, aí ele vai aproveitar e já amassar aqui dentro porque ficou com a mesma lâmpada, com a massa. Mas depois ele vai amassar isso aqui tudo com a massa corrida, como eu falei pra vocês, tá? E aqui foi amassado todinho assim, é, tudo quanto é buraquinho que tinha, ele tampou com aquela massa de gesso. Ali onde foi os parafusos, ó, onde ele parafusou, ele passou a massa em tudo, aqui também tudo, passou a fita telada, passou a massa, igual vocês viram anterior aí. Aí aqui já tá tudo desse jeito, ó, todinho. Aqui em cima, aquela partezinha, ele amassou aqui tudo também, ali. Aí depois que vem a outra massa que lixa, fica tudo lisinho. Aqui ele preencheu e vai terminar de preencher porque ele passa, passou gesso aqui, não foi, amor? Ah, não é? Aqui? Foi. Aí ele passou o gesso, aí agora ele vem com a massa e passa ali, deixando tudo rentezinho, tudo nivelado certinho. Aí vai ter uma coisa só, não vai nem mostrar essa emenda depois. E os cantinhos ali, ó, ele preenche todinho também com essa massa. E é isso, gente, ficou assim, olha que legal, ficou o teto. Deu uma amplitude assim, ó, parece que ficou mais, é, mais largo, parece que ficou maior a sala agora. Ó, gente, eu vou dar só uma reforçada aqui no material que foi usado pra fazer o teto, porque eu acabei não mostrando detalhado aí no vídeo. Essa aqui que é a massa, ó, massa de rejunte para drywall. É, aí ele compra lá junto também, junto com, é numa loja só, tô sempre falando isso aqui. Ele vai na loja que vende gesso, drywall, e lá ele pega todo o material, já calcula tudo, tá? Aí aqui, veio esse, aqui foi o que sobrou, ele fez ali o teto todo, tem essa quantidade, por isso que ele tá aproveitando e passando ali dentro do cortineiro. Mas isso aqui é pra fazer todo aquele trabalho que vocês viram aqui. Mas tem embalagem menor. Ah, tem, o Paulo falou que tem embalagem menor. Aí essa aqui é a fita telada, ó, ela tem uma folinha aqui, que é onde passa. Inclusive foi essa mesma fita que a gente colocou lá na parede, onde teve aquela rachadura, que eu mostrei no outro vídeo, que teve uma rachadura onde ele tinha feito um corte na parede e tal. E aí ele colocou essa fita, passou massa e pronto. Essa aqui é a fita telada. O parafuso esse aqui é auto perfurante, né amor? É. Esse aqui com o parafuso, ó. Aí ele coloca, ele usa com o parafusadeiro, óbvio. E esse é assim, vamos pra caixa assim, ó. Parafuso auto perfurante. Mais alguma coisa? Aí o drywall, a medida já tá no novo vídeo. Aí lá pra prender o perfil na cantoneira, vocês lembram que tem um perfilzinho que ele prendeu ali na parede? Quem não viu o vídeo, o partiu, você dá uma olhadinha lá que vocês vão entender, tá? O perfil não. Tem a cantoneira que vai na parede e depois vem aquele perfil, que no caso foi preso lá na cantoneira. Aí pra prender o perfil na cantoneira foi usado esse parafuso aqui, ó. Esse aqui. Esse é o metal metal que eu conheço como metal metal. Então é esse aqui que ele usa pra prender o perfil na cantoneira. Aí se você assistiu o vídeo lá, a parte 1, vocês vão ver que o Rob se ensinou como entortar essa pontinha, prender com o parafuso lá e tal. O Rob se falou que já vende pronta aquela peça. Qual que é o nome daquela peça? Estirante. Estirante. Aí ele já vende o estirante pronto, só que no caso você vai pagar mais. Aí o Rob prefere comprar assim um rolo e ele corta o tamanho, entorta a pontinha e pronto. Aí vai vir assim a pontinha entortadinha pra você colocar no parafuso lá no teto, igual a gente mostrou lá no outro vídeo. Mas ele compra assim e faz do tamanho que ele quiser. Todo esse material que eu tô falando aqui foi usado no vídeo parte 1, que o link vai tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixo também, e passando aí no card, nessa bolinha aí, tá bom? Então você tem que acompanhar assim a parte 1, a parte 2, acompanha no YouTube pra você entender tudo direitinho como que foi. Tchau, tchau.